Fala família, fala minha galera, bom dia minha turma, bom dia nossos inscritos, hoje amanheceu chuvoso, mais um tempo já tá abrindo ali, o que é que vai acontecer? Vocês viram aí no vídeo de ontem o seguinte, Mané levou alto choque, alto choque do delegado Ramos e no final do vídeo vai lá assistir, bateu certo que uma ideia de me esquecer das coisas, ou seja, o choque foi tão forte que Mané ficou meio biruta, então eu tô com trauma, toda vez que rolar o nome delegado Ramos eu vou surtar dentro de casa, mano, então falei com minha sogra, mandei um mensagem pra ela, que eu vou chegar lá agora filmando e quando eu falar no nome delegado Ramos, quando eu falar no nome delegado, vai tá até por ali ó, pela cozinha, quando eu falar no nome delegado Ramos, eu vou surtar, vou surtar, então galera, vamos embora, deixa eu ficar por aqui, porque ele pode até escutar dali, vamos embora, não vou ver, se inscreve no canal, deixa teu like, deixa tua sugestão e vamos embora de conteúdo. É, bora lá, bora lá, ele tava ali na cozinha. Ei, meu sogro, bom dia. Bom dia. Ei, Mané. Bom dia, minha sogra. Bom dia, Manoel. Vai sair, é, tá toda arrumada. Vou dar uma soiguinha. Vai sair? Eu não tô aqui não, é só dar bom dia a ela e a eu não, é? A primeira coisa que eu falei foi dar um bom dia, tu tá com ouvido aonde? Não, você disse bom dia, bom dia, minha sogra, não tem sogro não, é? Eu não falei não, bom dia. Oxi, tu tá com o quê? Não, mas o sogro não existe, não é? Rapaz, tá com ouvido no rabo, a pessoa fala o negócio pra ele, não, minha sogra. Oxi, eu não como nada não. Vem cá, filho de rapariga. Vem cá, filho de rapariga. Vem cá, filho de rapariga, vem. Vem cá, cara, meu safado. Vem, vem, filho de rapariga, vem. Parou, 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 parou. Não, 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 rapaz, fala. Eu falei não, rapaz, eu falei isso. Ai, ai, rapaz, tu me respeita, viu? Tu me respondia tudo, pô. Porra nenhuma, rapaz. Porra nenhuma, rapaz. Porra nenhuma, rapaz. Para com isso, rapaz, só porque eu não te dei um bom dia, foi. Tu tá muito desafarado. Eu dei um bom dia, ele tá bom. Eu dei um bom dia, sim. Pai, tá vendo, minha sogra? Tu tá muito desafarado. Vovô, a primeira pessoa que eu dei, foi bom dia, foi um senhor aqui. Ah, mas, 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 mas eu falei que eu tô com o vídeo do rapo. O vídeo do rapo sabe que tá tudo. Falei, eu só disse isso pro sr. orientar, eu dei bom dia, pô. Meu Deus! Deixa eu me respeitar! Meu Deus! Deixa eu me respeitar! É para tu estar usando essa tornozeleira, tu está muito difícil de lidar com isso! Difícil! Difícil está tu! Difícil está tu! Que essa tornozeleira eu estou por causa de tu! Difícil está tu! Isso está afetando o seu psicológico, o senhor não está bem não! Está afetando quem? Está afetando o seu psicológico, o senhor não está bem... Quem é esse? Tu não está bem da cabeça não, pô! Vai te lascar, pô! Vai te lascar, pô! Vai te lascar, pô! Eu não quero nem falar! Eu vou brigar com o senhor não, pô! Bom dia! Se eu aperreio for esse, bom dia! E eu estou bonito, furgoso, tranquilo, só está saindo ali, ó! E o homem é atacado dele! Atacado, meu Deus do céu! Atacado não, rapaz! Você vai ficar do lado, você já conversando merda, pô! Ou sim eu estou para escutar merda de ninguém, pô! Está bom, vovô! Está bom! Deixa eu me sentar aí, que eu sou mais gordo! Deixa eu me sentar aí! Minha bunda fica doendo nessa cadeira que está torando um fio ali! Manda! A bunda de elefante! Caramba, está parulhento! Ué! Estou dizendo logo! Se você... Se você vem para cá! Vem, 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 vem! Vem conversar merda aqui! Na perria! Deixa eu nervoso! Vai se lascar para lá! Vai para sua casa! Ei, ei, ei! Eu falei alguma coisa, minha sogra! Seja sincera! Eu cheguei dando bom dia, pô! E a resposta do bom dia foi essa agressão! Agressão da pô! O senhor... O senhor era para viver preso numa caverna! Viver preso numa caverna não! Porque eu não sou nenhum morcego para estar dentro de caverna! Eu não sou nenhum morcego para estar dentro de caverna! A minha sogra é uma guerreira de viver contigo, ratazana! O senhor está pensando que eu não vou mais chegar! Meu sogra é um país, minha sogra! Para, vovô, para! Está doendo, velho! Diz de novo! Eu me lembrei de Dona Nerf! Diz para que vai bater o focinho! Não, desculpa aí, vovô! Desculpa! Eu me lembrei de Dona Nerf! Vem conversar merda! Merda não, viu? Olha, mané! Hoje tu viesse com cano, pô! Eu vim te dar bom dia, meu senhor! Eu disse bom dia, meu sogro! E depois disse bom dia, minha sogra! Aí o senhor não escutou e está agora assim! Perdão! Olha! Minha sogra... A senhora tem uma sombrinha para me prestar? Porque eu não sei se pode chover na rua, por estar na rua. Não, não tem não! Não tem não! Eu falei com o senhor que o senhor e a minha sogra... Mas, 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 não tem não! Não tem nem sombrinha, nem guarda-chuva, nem porra nenhuma! Ei, rapaz! Ei, ei, ei! Mas, rapaz! Mas, 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 mas... Minha sogra, eu estou falando... Essa coisa tem nove anos que essa coisa vive aqui, não comprou um guarda-chuva ainda. Ele não sabe que por aqui chove, não, é? Ele não sabe que por aqui chove, não! Por aqui chove, mané! Ei, vovô! De vez em quando chove! Quando eu falar com o senhor, o senhor fala, eu estou falando com minha sogra, pô! Não, mas você falando com ela é mesmo que está falando com eu! A sombrinha é sua, Adela? Não tem não, querido! Que conversa é essa? Oxe, conversado é esse, vovô! Ei, amanhecesse mal, vice! Tu não está bem, não! Amanhecesse mal, não! Porque você já me deixou na barra! É porque você me deixou na barra! Vovô, vai lhe prestar sombrinha, minha sogra? Tenho não, Manuel! Eita porra! Tu tem alguma sombrinha? Nem tenho, nem dou! Nem se eu tivesse, eu queria ter agora! Eu queria ter agora e abrir aqui, dizer para eu que tenho, mas não dou! Que é meu! Rapaz, toma per... O meu casaco, ele não leva porra nenhuma! Me dê o casaco, eu uso, não tem problema não! Ele não fica gripado! Ele se lasque para lá, já gripe dele, ele vai lá para o hospital, lá cuida dele! Ei, rapaz! Que coração ruim é esse, Tutakamon? Quê? Tutakamon, um rei egípcio que viveu há muitos anos! Ele era assim também, feito senhor! Queria guardar tudo para ele! Queria viver com as coisas todinhas para ele! E sabe o que foi que aconteceu com ele? Deixa eu te contar a história dele? Não! Deixa eu falar! É melhor... Depois a gente assiste o filme desse coisa! Não tem filme dele, não! Depois não assiste o filme desse coisa! Vai demorar menos tempo o filme dele! Vai demorar menos tempo o filme! A pessoa chega aqui num clima bom da porra de dar um bom dia para o senhor e... Olha, sabe o que eu acho às vezes? Sabe o que eu fico pensando às vezes? Que o senhor não me ama não, velho! E eu não amo mesmo, não! E eu tenho amor a uma pet dessa! Eu tenho amor a uma espelha dessa! Que só faz uma perreada! De manhã, de tarde e de noite! Vai te lascar! Se eu tivesse... Se eu tivesse um emprego que eu ganhasse bem muito dinheiro aqui... Aí o senhor começa a mudar o pensamento depois de... É... É meu menininho, Isaías! Mas não tem! Tem! Para ele fazer um teste! Olha aí! Tem um emprego bom? Para ele fazer um teste! Tá vendo, minha sogra? Como é que é a vida? Por que tu é desse jeito? Tão interesseiro! É, meu senhor! Eu vou na rua e vai ver! Semana passada eu comprei duas cuecas para ele! Aí... Aí agora... Só disse ele não... Eu não vou comprar esse porra nenhuma! Se eu me desse uma cueca, velho! Que estava com um buraco desse tamanho! Tudo que é só, velho! Se quiser usar, tu usa! Não foi essas não! Foi as novas! Acho que a minha sogra está aguardando para lidar agora no dia dos pais! Está aí, é! É... Está vendo tu? É! Está vendo tu? É! É! É isso mesmo! Eu vou na rua! Ei! Cadê? 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 É o dia dos pais aí em agosto aí! Ei! Ei! O senhor não se aperreia comigo mais não! Não se aperreia comigo não! Ei! Ei! Nem se estresse comigo! Nem se estresse! Mané! Eu não aperreio com tu assim! Quer dizer! De vez em quando, mané! Eu sei! A cueca está onde? Está guardada! Está com a minha sogra no mão! Eu vou até usar! Mas aí! Não! Mané! Mané! Se você deu para a minha pessoa, é porque você tem... Olha! Está vendo? Eu falei que dá a cueca para ele, ele já mudou! Está vendo? Não! Porque nós temos nossa amizade! Ei! Ei! Relaxa! Senta aí! Eu tenho que trazer todo dia um brindezinho, um negócio para esse velho ficar perriqueiro! O interesse é grande! O interesse é grande! Está vendo minha sogra? Aí eu cheguei aqui! Que coisa é a cueca, mané? Que coisa é a cor! É um azul marinho bonito da porra! Um azul marinho e uma preta! Pega para eu vestir logo! Pega para eu vestir logo! Ei! Senta aí, vovô! Senta aí! Senta aí, vovô! Mas chegou a casa e eu não tenho! Senta aí! Ô! O mergulhado da mexiga e tudo! E a pessoa vai guardar para quê? Ninguém está medido amanhã! Rapaz, eu vou na rua! A senhora quer alguma coisa da rua? Quero, mané! Quer? Quer o que da rua? Diga aí que eu vou lá e... Traz uma língua! Traz uma língua de lá! Língua? Não dá mais a gente pular uma língua aqui! Ah! Nem a língua do céu, não! Eu vou tirar... Ei! Eu vou tirar a minha tornozeleira porque ontem foi foda, velho! Ei, mané! Ei, mané! 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 Ei, ei! Minha sogra, bota na senhora um pouquinho! Mané! Não, não! Sabe por quê? Porque se a senhora tapia aqui fica andando aqui dentro de casa... Deixa... Ei, ei, minha sogra! Não, não! O que foi? Isso eu não boto na minha perna, não! Por quê? Por quê? Minha sogra, isso aqui... Isso aqui é sinônimo de riqueza, minha sogra! Mané! Mané! Tu viu o que foi que aquele homem disse com a gente? Ih, nada! Vovô! Aquele negócio que aconteceu ali foi só... E outra coisa, eu tive um bocado de pesadelo ontem de noite por causa dele! Mané! Tu visse que tu quase morria ontem aí! Na socalhada que ele deu, tanto soco que ele quase matava tu! Tu te cagasse todinho! Quiro! Eu não me lembro disso, não! Oxe, eu não me lembro disso, não! Eu só me lembro que ele deu um choque em mim! Aí depois eu parei e pedi desculpa a ele! Minha cabeça ficou, foi confusa! Eu vou dizer um negócio a tu! Oxe! Eu não quero acordo com aquela peste daquele delegado... Ai, ai! 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 Mané! 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 O que é, Mané? O que foi, Mané? É pra ir? E o que é, Mané? Pra ir o que, Mané? Foi da porra! Quê é tu? É eu! Luiz do som! Quem? Ei, 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 ei! Ei, Mané! É o que é que eu tenho? É o que é que eu tenho? Cadê o gato? Cadê o gato? Cadê o gato? Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Não, não, não! Quem é tu? Mané! Mané! O que é? Blayblade! Bora jogar Blayblade! Que porra é isso, Mané? Blayblade! O que é? Cadê? Cadê a bola de gude? Cadê o gato que ele fez? Do lê, tá? Le petit, petit, pelo! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! 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 On seca 양bido? Ei! Ei! Meu Deus, ao vivo, Eu bateri que eubroszel. Iravai eu grabbing ele! Obrigado.